Oi, pessoal, tudo bem? Os pais têm muita dúvida sobre o diagnóstico de autismo e quando estão no consultório e começam a desconfiar dos sintomas, me perguntam assim, mas será que não pode ser só um atraso? Será que realmente é o autismo? Hoje nós vamos conversar sobre isso. O primeiro ponto, pessoal, é que ter só atrasos não é muito melhor do que ter autismo. Se a criança tem atrasos de fala, de interação social, de aprendizagem, isso significa, pessoal, que o cérebro dessa criança foi arquitetado e está constituído de uma maneira que acumula atrasos. É muito frequente os pais entenderem atraso como uma coisa que vai ter recuperação. Então, por exemplo, uma criança que chega no consultório com dois anos e meio, três anos e preenche lá o checklist e nós verificamos que ela tem comportamentos e cognição correspondente a uma criança de um ano, um ano e meio de idade, que ela fala como uma criança de um ano, um ano e pouco deveria falar, que ela brinca e que ela entende, compreende as coisas e age como uma criança de metade da idade dela. Os pais tendem a entender assim, ah, é ruim ter um ano de atraso aí no desenvolvimento ou um ano e meio de atraso no desenvolvimento. Então, mas tudo bem, qualquer coisa repete uma vez a série na escola até alcançar as outras crianças. Mas veja, se o cérebro dela está funcionando desta maneira, significa que vai continuar dessa maneira se não houver intervenção. Um ano e meio de idade para uma criança de dois anos e meio, três anos, significa 50% da idade dela. Significa que quando ela tiver 20, o funcionamento mental, se continuar desse jeito, vai ser de 10 anos de idade. Então, não significa que ela vai continuar desenvolvendo deste momento em diante com só aquele atraso que ela já acumulou e que agora ela vai funcionar, o cérebro dela vai funcionar de uma maneira normal, típica. Não significa isso. Significa que o cérebro tem alterações que levam a ter atrasos e que isso tende a ser sempre dessa maneira. Então, é muito importante que os pais entendam isso para que façam uma estimulação precoce e intensiva, mesmo sem diagnóstico nenhum fechado. Mesmo tendo só uma coisinha ou outra, não vai acontecer magicamente de amanhã alguma coisa despertar ou porque deu certo com um conhecido de vocês que só falou com três anos, que o seu filho vai ter a mesma sorte. Pode até ser que essa outra pessoa conhecida tivesse só um atraso específico, mas que ao longo do tempo ela conseguiu recuperar. Mas, se seu filho tem este e outros atrasos, é muito, muito, muito importante que você tente fazer a estimulação precoce para que você reorganize o cérebro dessa criança. Eu, como neurocientista, posso afirmar para vocês que o cérebro tem essa capacidade de se transformar, de fazer novas conexões, de ficar muito melhor. Então, a dica de hoje é, não se iluda achando que atraso é melhor do que autismo. Então, de uma maneira prática, qual a diferença entre atrasos e autismo? Autismo significa que a pessoa tem dificuldade na comunicação social, dificuldade na interação, dificuldade na verbalização ou atraso na fala, ou na compreensão dos significados das falas, da linguagem. Tem dificuldade na interação com os pares, tem interesses restritos e estereotipados. Isso pode acontecer, sim, com atrasos concomitantes. Cerca de, um pouquinho mais de 50% das crianças com autismo também têm apresentado atraso. Talvez porque não tenham sido tratados adequadamente, ou talvez porque o cérebro também tenha se organizado dessa maneira. E isso pode estar concomitante, pode acontecer ao mesmo tempo. E ter atraso significa que a criança não está atingindo os marcadores esperados para o desenvolvimento dela. Não atingiu o que a gente gostaria para seis meses de idade, para um ano de idade, para dois anos de idade. E precisa de intervenção imediata para ambos os casos. Se você gostou, compartilha esse vídeo para que ajude outras pessoas e dá um joinha. Um beijo. Tchau, tchau.